Oi gente, tudo bem? Eu tô de volta com o tutorial 3 de abóbora decorada. Se você não assistiu o 1 e o 2, são esses daqui, é só clicar. No tutorial de hoje nós vamos decorar a abóbora branca e amarela. E ela parece de mentira, mas ela não é, é uma abóbora de verdade mesmo. Vocês sabiam que abóbora aqui não é só símbolo de Halloween? Lembra que eu falei no tutorial 1 sobre os irlandeses virem aqui e trocarem a lenda deles de nabo pra abóbora porque era bem mais fácil de achar aqui? Porque na verdade a abóbora aqui tá ligada ao outono, que é a estação que acabou de começar. E na de Thanksgiving que eles comemoram no mês que vem. Tanto que numa refeição tradicional de Thanksgiving sempre tem pelo menos pumpkin pie, que é a torta de abóbora. Aliás, nessa época do ano a gente vê tudo, tudo, tudo com sabor abóbora, mas isso eu vou falar pra vocês num outro vídeo. Então voltando pro tutorial, tudo que a gente vai precisar hoje é abóbora e canetas douradas base óleo que eu vou usar aqui a da Sharp e a da Sakura. E antes de ir pra mesa, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Então vamos fazer essa mais focada no outono e eu vou escrever Hello Fall, que é Oi Outono. Essa segunda aqui eu vou decorar com triângulos. E pros que assim como eu adoram o outono, eu vou escrever aqui Love e vou decorar. Então aqui tá a primeira abóbora, Hello Fall. A segunda abóbora decorada com triângulos. E a nossa terceira abóbora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!